Feliz dia dos namorados, feliz dia de namorades pra você que acredita nisso, pra você que comemora E se você tá sozinho, sozinha, sozinha, não tem problema não, sabe? Não tem problema Comemora, faz alguma coisa do seu jeito, não se sinta sozinha e por causa disso não, gente Curta a sua companhia Oi gente, eu sou Natália Romualdo, sejam bem-vindes a mais um vídeo aqui desse canal Fiquem à vontade, voltem aqui toda segunda, quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo Toda segunda-feira, às oito da noite, tá tendo live e quarta e sexta, a partir das oito, tem vídeo novo Então se você quiser ficar mais pertinho da gente, você pode interagir nessas lives Ou então você pode se tornar membro desse canal Você vai pagar R$ 7,99 por mês e vai ter essa chance, né? De ter acesso a alguns benefícios exclusivos desse canal Então assim, se torne membro, porque aí você ajuda a gente E você fica mais perto da gente, fica inteirado de tudo que tá acontecendo aqui nesse canal E temos também uma vaquinha online Então se você quiser colaborar com a gente, mas não quer se tornar membro Você pode fazer isso através da vaquinha Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo E tem também, gente, a coleção de camisas, canecas, capinhas de celular e muito mais Juntamente com a Chico Rei Dia dos namorados está chegando E aí, se você quiser dar de presente algum dos itens da nossa coleção Você pode ficar à vontade, porque são ótimos produtos que eu tenho certeza que Quem você quiser presentear, vai adorar Até mesmo se for você, né? Porque, ai, tô sozinha, que não sei o quê Então, se dê de presente, sabe? Se presenteie, porque você merece Beleza? Chega de falação e vambora pro vídeo Porque já que eu falei de dia dos namorados Dia de namorades, né? Eu vim aqui hoje nessa vibe bem românticasinha Pra poder fazer esse vídeo pra vocês Com algumas dicas de comédias românticas aí Pra vocês assistirem Nesse dia dos namorados Seja com, sei lá, com o crush, a crush, enfim Ou então sozinha, sozinha, sozinho também Não tem nenhum problema nisso Eu assisto, gente Eu sou uma pessoa, assim, que ama comédia romântica, sabe? Então, é um dos meus gêneros favoritos É um dos meus gêneros favoritos Então, por isso que eu vim aqui fazer Uma lista pra vocês Com representatividade preta Que importa muito, né? E aí, o primeiro filme, gente Dessa lista Ai, porque assim Se junta Natal Filme de Natal E comédia romântica Acabou pra mim São dois ingredientes Gran Não sei nem como é que fala o sobrenome dela Mas ela é maravilhosa, gente E ela fez, né? Acho que durante uns dois anos, mais ou menos É comédias românticas Filmes de comédias românticas Natalinas E eu amo os filmes dela Assim, simplesmente amo Ela é muito maravilhosa E aí, um que é muito bonitinho Que o protagonista é muito fofo Assim, os dois são muito fofos juntos É o feitiço do Natal Em que ela Conhece um cara, né? Desde a infância dela E que não sei mais o quê Só que aí Eles tinham aquela coisa, né? De amizade e tal E aí, quando ela Vai pra casa no Natal Ela acaba reencontrando esse cara E tudo mais Acontece toda uma magia ali Que envolve Envolve uma caixa Uma caixa de presentes e tal Enfim, gente O filme é maravilhoso O filme é muito bonitinho E os dois juntos são muito fofos Assim, mas muito fofos mesmo, sabe? É um filme que dá, inclusive Pra você assistir em família e tal É um filme que tá disponível na Netflix Vale muito a pena assistir esse filme Porque é muito fofinho Se você, né? Tem indicações aí Deixa nos comentários Porque eu vou adorar assistir Vou amar, sabe? Não precisa necessariamente ser Que é de filme e tal Que esteja na Netflix, não, tá? Pode ser de qualquer lugar, assim Não tem o menor problema Deixa aqui nos comentários Porque eu quero saber E o próximo que eu quero indicar Pra vocês É missão presente de Natal Que, assim, também é com a Cat Maravilhosa Maravilhosa Que ela vai pra uma ilha Assim, vai pra um lugar Né? Longínculo lá Na época do Natal Porque ela tem que fazer um trabalho E tal E aí ela acaba encontrando um cara lá O cara é branco e tudo mais Mas ela é maravilhosa E aí ela acaba Eles acabam se envolvendo, assim Ai, gente A história é muito fofa, sabe? Tem... É um filme também É bem, assim, sessão da tarde Então dá pra assistir com a família toda É um filme bem gostosinho Também de se assistir Eu amei Eu quero mais filmes da Cat Sobre Natal E sobre, enfim Várias outras coisas Porque ela é maravilhosa Se vocês souberem De mais algum filme dela E tal Não precisa ser comédia romântica Deixa aqui nos comentários Porque eu quero saber, tá bom? Outro, né? Que é norte-americano E tal É uma irmã Nada perfeita, gente Esse filme Ele é engraçado até Porque é a história de uma mulher Que ela era bem sucedida No trabalho E tinha um casarão E que não sei o que Um apartamento muito bom E tal Só que ela, assim Não tinha tanta sorte, assim Com relacionamento, né? E aí, o que acontece É que ela tinha uma irmã Lá que tava presa A irmã dela, loucaça, assim Mas louca, 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 louca E a irmã dela Que é esse alívio cômico Da história E aí, a irmã dela Loucaça e tal Foi presa E a mãe dela Não tava nem aí A mãe delas, né? Não tava nem esquentando a cabeça Com essa questão Da irmã dela Tanto que quando a irmã dela Sai da cadeia Ela vai buscar A protagonista Vai buscar a irmã Na porta da cadeia Pra levar pra casa da mãe Mas a mãe não quer saber A mãe tá fugindo Da filha, né? Aí o que acontece É que Elas não veem Outra saída Sem ser que A irmã que saiu da cadeia Fique na casa Da protagonista E aí Deu muito ruim Ai, gente Esse filme Só assistam Só assistam Porque, assim Ele consegue ser bem Engraçado Mas bem engraçado Mesmo, tá? Tem um outro Também Que agora a gente Entra na vereda Dos filmes africanos Das comédias românticas Africanas E tem um Que chama Duas semanas em lagos Que, gente Esse filme Esse filme Ele é muito assim Ele é uma comédia romântica Mas é um negócio Meio que assim, sabe? Tem uns filmes africanos Que eu fico assim Gente Então, né? Novela mexicana É, tá Tá assim Tá colocando no chinelo Sabe? Mas, enfim Que conta a história De um cara Que ele foi Pra lagos E aí a família dele Era uma família Muito tradicional E tudo mais Que tinha planos De arrumar um casamento Pra ele Com uma menina Que ele Enfim, né? Que os dois tinham Crescido juntos E que não sei mais o que E aí Ele vai e conhece Uma outra mulher Sabe? Se apaixona por ela Né? E ele quer casar Com essa mulher E tudo mais Só que aí a família Dele não quer Os planos Principalmente Da mãe dele Né? Os planos Da família dele Eram outros Assim Então dá Então dá muita Confusão Aqui nos comentários Aqui nos comentários Já curte Esse vídeo Compartilha Se inscreve Nesse canal Passa nas nossas Redes sociais Somos Arroba Papo de Preta No Facebook No Instagram E no TikTok Beleza? E o último Filme dessa lista É Na Hora Certa Que é uma comédia romântica Muito delicinha também De assistir Porque ela conta A história De uma mulher Né? Que ela Trabalhava numa livraria E tal A pessoa que era dona Que era proprietária Falece E aí Os filhos Não tinham interesse Em manter A biblioteca Porque tava falando Que filmes Que livros Não vendiam mais E O que acontece É que essa moça Fica sem emprego Então ela resolve Fazer uma viagem Mas Quando ela tinha Resolvido Que ela ia viajar Chega a irmã dela Lá na casa dela E fala Que precisava Que ela ficasse Com a sobrinha Né? Porque Enfim Ela tava passando Por um momento Difícil e tal E queria que A tia Ficasse com a sobrinha E Nisso A protagonista Desiste de viajar Pra poder ficar Com a sobrinha E ela era uma mulher Que assim Que não tinha Muita afinidade Com criança Né? Que não tinha Tanto contato Assim com a sobrinha Tava meio afastada Da irmã E tal E aí Tem esse lance Né? Familiar Assim Que é muito legal De ver Que é a construção Dessa relação Entre a menina Entre tia e sobrinha E aí Depois Entra um Outro personagem Na história Que é o cara Por quem é protagonista Vai se apaixonar E eles são Muito bonitinhos E eu super recomendo Que vocês Assistam esse filme Porque ele é Muito bom também E aí Essas foram as minhas Dicas de hoje Muito obrigada Pelo carinho De sempre Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Feliz dia dos namorados Feliz dia de namorades Pra você que acredita nisso Pra você que comemora E se você tá sozinho Sozinha Sozinha Não tem problema não Sabe? Não tem problema Comemora Faz alguma coisa Do seu jeito Não se sinta sozinha Por causa disso não Gente Curta sua companhia Tá bom? Um beijo Até a próxima Tchauzinho